Ha 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 Família, acabamos de receber a notícia que morre o rei da putaria Sim, ele mesmo, Mr. Cata Com 49 anos, acaba de nos deixar por causa do maldito câncer Mr. Cata deixa 32 filhos e 4 netos E o cara era um mito do funk, era um sem palavras Mr. Cata sempre humilde, alegre e com a melhor risada Nos deixou, infelizmente Mas ele vai sempre ser lembrado pelo que ele fez pelo funk Pelo que ele fez por todos nós Bom, tenho certeza que você cresceu escutando Mr. Cata, né? Então família, eu só vim aqui pra desejar os meus pêsseis pra família dele E infelizmente a gente perde mais um ícone do funk E infelizmente a gente perdeu anewidade E infelizmente a gente perdeu a camineta Mas ele vai sempre caçar num saque E infelizmente a gente perdeu a camineta Mas ele vai sempre com ela E infelizmente a gente perdeu a camineta E infelizmente a gente perdeu a camineta E de do mundo Pelo que ele vai aST Alcavo O seu cator T Luckily Arcavo